Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o A aqui, galera! Eu cliquei no botão errado e a gente vai ter que travar a batalha de novo. Com certeza vai dar errado. Pelo menos eu rolei um bom de lenauro aqui agora. Deixa eu ver esse cara. 3, 4, 3, 2. Ah, esse cara aqui não é ruim, não. Tá de boa. Beleza. Então, vamos reunir os exércitos aqui e vamos atacar esse cara aqui. Tomara que ele não faça isso. Filho da mãe! Ai, hate. Nossa, como eu te odeio, Otomanos. Eu te odeio, cara. Eu te odeio todas as minhas forças. É, corre gritando, né? Corre gritando, né? Filho da mãe! Filho da mãe! Filho da mãe! Filho da mãe! Nossa, eu te odeio muito, Otomanos. E, obviamente, vocês rolaram, tipo, um milhão agora mais que eu, né? Tomara que vocês tomem Stack White. Tomara que tomem Stack White. Tomara que tomem Stack White. Tomara que tomem Stack White. Não. Não tomou. Vamos tirar isso aqui. Assalto isso aí, vai. Pronto. Filho da mãe. Cara, a IA é muito troll. Sério. Reduz, reduz aí. Pronto. Ganha mais uma estabilidade a nós. Espera. O que eu vou fazer aqui, galera? Deixa eu tirar a muskab da guerra. Vê os atributos pra muskab aqui. Muskab, tava pensando aqui. Que tal você pegar isso e isso? Você pegar isso aqui. Isso. Não. Isso. Isso e isso, vai. Você não pega o forte. Pronto. É isso. Valeu. Tchau. Passar bem, muskab. Aquele abraço. Ô, como é? Sorry, mas eu tive que, né? Sacrificar um pouquinho do seu território. É nóis. Pra cá, pra cá, pra cá. E agora corre gritando. Corre gritando, meu querido. Corre gritando. Deixa eu fazer só um... Vocês... Ficou solitante. Vem pra cá. Passem isso. E vocês... Um pra cá, outro pra cá, outro pra cá. Vai. Só vai. Vou pegar aqueles caras ali. Tomara que não caia, né? 14%. Vamos... Calma, André. Calma. É. Ok. Thank you. Menos mal. É, amigão. Chegou. What? Why? Por que você chegou na frente? Isso foi ruim demais. Filho da mãe. Isso foi muito ruim. Isso aqui... Isso aqui era pra ter sido um stack wipe. Ô, Daryl. Vamos lá. Vamos lá. Eu vim pra cá. Deixa os caras fazerem o que eles estão fazendo ali. Vamos colocar todos os nossos caras aqui. Os meus barquinhos vêm pra cá. Bloquear essa região. Vamos pegar esse forte aqui. Ahm... Ok. Tá bom. Por enquanto é uma guerra válida. Começar a virar aqui, né, galera? Esse aqui aqui. Pra dar suporte. Pra aqueles caras. Vocês. Carpet siege. Fica de olho nisso aqui. Poderiam levantar mais alguns soldados pra carpet siege, galera. Seria uma ideia, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, mas a gente tá perdendo menos power? De certa forma, estou. De certa forma, estou. Vou falar que eu não tô, não. Porque, na verdade, eu tô um pouquinho. Os 30k ali me preocupam. Mais um estabilidade? Ok. Eu aceito. Não vou achar ruim, não. Um cara meu morreu. Provavelmente o cara da disciplina, quando é assim. Ah, não foi, não. Foi o cara do National Rest. E eu não tenho ninguém do National Rest aqui agora. Vou tirar esse cara da... Eu sei se é da produção. Vou manter ele. Vou usar ele. E procurar um cara do National Rest. Colocar todos os casos de exércitos possíveis aqui. Vamos clicar. É importante a gente clicar aqui. Isso aqui é preocupante. Ok. É bem preocupante. Reunir aqueles exércitos ali. Carpet siege com os menores. Você tá querendo... O que você tá querendo fazer, cara? Tô entendendo a sua movimentação. Tá. Você vai sair. Você sai no dia 3. Eu chego lá no dia 15 e 18. Tá, beleza? Se a gente pegar aquele canhão ali dando sopa. Beleza? Vamos fazer essa siege aqui. O capital deles tá caindo. Os ultimandos estão perdendo a capital. Não perderam ainda. Trouxeram todos os exércitos deles pra cá. Abandonaram a commonwealth. De nada, commonwealth. Tamo junto, viu? Você perdeu outra guerra aqui? Ah, tá zoando. Tá zoando que você perdeu outra guerra, né? Estão doidinhos andando pra ir pra cá, tipo, sem saber o que fazer. Ah, eu deveria ter bloqueado isso aqui. Esse barquinho vai ser destruído ali. Interessante. Interessante essa batalha aqui. Aquele outro 38k. Oh, fuck's sake. Nem vi isso aí. Vocês, por favor, subam. Vamos ver isso aqui. Hum, desistiu. Tá, essa siege aqui acabou. Esse cara veio pra cá. Vamos pegar ele. Você sai dia 4, dia 1º. Se eu for pra lá. Tem que esperar um dia. Hum, vocês ao invés de fazer isso. Se reúnam aqui que é melhor. Os otomanos estão com muitos soldados aqui. É, cara. Você vai perder aquilo ali. Não tem como fazer, não. Beleza. Uou. Esse tech wipe lindo, cara. Esse tech wipe lindo, galera. Lindo, lindo, lindo. Eu preciso de alguns canhões. Deixa eu pegar aqui alguns. Seis canhões é o suficiente. E os soldados vêm pra cá. Vamos brigar. E esses caras aqui, primeiro façam um siege aqui. Seis canhões se juntam a eles. E vocês vêm pra cá. Tranquilo. É isso. Vamos brigar com esses caras aqui. Vou reunir mais coisas aqui. Tranquilo. Ah, você não poderia estar fazendo carpet siege nesses caras? Poderia. Eu já peguei a capital, que é o principal. Vou bloquear essa passagem deles aqui. E agora se eu tô mais forte aqui, meio que já era. Consegui pegar esses caras? Talvez eu consiga. É rápido. Bem rápido, diga-se de passagem. Vamos subir. Tá indo pra onde? Silvas. Vem aqui. Vamos subir. Ok. Vamos pegar esses 10k de rendimentos aí. Tranquilo. Pega isso aqui e depois vem pra cá. Vem isso aqui e depois vem pra cá. Na verdade... Pega isso aqui e depois vem pra cá. Pega isso aqui e depois vem pra cá. Vamos ver se esse teclado é qualquer jeito. Corre gritando, automanos. Corre gritando, meu querido. Corre gritando que vai ser feio o negócio. Corre gritando que vai ser feio o negócio. Se o forte não cair, você tá enrolado, cara. Se esse forte aí não cair, você está enrolado, tá? Deixa eu reunir esses exércitos aqui do outro lado. Não caiu, né? Não caiu, né? É, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tem coisa mais bonita que dar stack wipe em autodurps, galera. Não tem, né? Não tem. Não tem, não. Deixa eu dar... Quantos exércitos eu tenho aqui? Tem muito pra fazer isso. Parar de gastar manpower. Tô sofrendo um atrito infernal aqui. Você tá vindo pra onde? Pra cá, sério? Vou te pegar. Ah, desistiu. Ops. Misclique. Vou pegar isso aqui. Você bloqueia aqui. Vou pegar esse forte ali primeiro. Eu deveria dividir esse exército em dois. Moral of Ars menos 5%. Quantos otomanos? Faz sentido. Os caras levantaram mais um exército, né? Vamos lá buscar eles. Vamos lá bater um papo. Ok. Só vem pra cá, meu. Atrito infernal. Mais um stack wipezinho. Não vai ser? Sério? Falei tão mal assim? Vários erros seguidos? O cara aqui sobreviveu, cara. Que jeito. Agora vamos conversar com aqueles caras ali. Podia cair, hein? Talvez eu precise de vocês. Hum, vocês abandonaram o barco ali? Não. Não caia. Não caia, por favor. Não caia. Revoltinha. Não me interessa. Pra ferreira se vira. Let's go. E otomanos. Com a boa. Rolei vários zeros de novo, né? Não, foi isso aqui. Olha, foi dessa vez. Ok. Fica solidaried. Hoje o dia esse exército em dois. Vamos começar a fazer sis aqui. Deixa eu pegar um outro cara aqui. Pode ser esse cara de três sis. Tem problema, não. Na verdade, o cara de três sis vem pra cá. Você vem pra cá. E aqui eu vou colocar outro líder. Pode ser esse. Você tá sem? Líder. Sem os dos que eu uso. Eu tô usando aqui o... O do coisa, meu. Ok. Tem 14k de exército dando uma zoeira ali. Uma zoada. Mas tudo bem. Taxa o cara aí. É nóis. Beleza. Controlar o manpower agora, galera. Fazer um controlezinho aqui do manpower. Vamos brigar lá, né? Não. O problema é que eu não posso tirar esse bloqueio aqui. Não ainda, pelo menos. Vem pra cá. Então, já foi. Então, manos, quantos exércitos vocês têm? Tá ficando feio, né? Tá ficando feio. 138k ainda. Fazendo alguma coisa que eu não sei. Tá escondido por aí. Você já pegou T15? Ainda não. É, meu querido. Enquanto você não pegar T15, você vai sofrendo a minha mal. Obviamente, esse forte aqui é infinito. Não cai. Aparentemente, não cai. Pera. What? Quantos artilharinhos eu tenho aqui? Ah, eu só tenho 5 artilharinhos aqui. Bom, isso explica. Galera, entrando na colisão. Tomamos, hein? Será que você já entrega tudo que eu preciso? Ah, já começou. Já começou a dar aquela repensada, né? Falando, ah, pensando bem. Parece que era melhor. Que era isso aqui, cara. Você fazendo isso aí, a gente já... Eu já te libero. Eu já deixo você parar de sofrer. Esse aí já foi. Ele provavelmente se entrega agora. Ainda não? Tá bom. Ah, eu vou começar a andar com esses caras juntos. Você vem pegar essa batalha aqui. Liga-se formando, ok? Pega esse forte aqui. Ok. Tá, peraí. Eu quero que vocês sigam o Emili. Todo mundo aqui é pra seguir o Emili. Cadê? Oh, crap. Não sei qual é o exército dele. Almogarvas. Certo. Almogarvas. Siga o exército da Almogarvas. Siga o exército da Almogarvas. Assim eu controlo somente com um clique. Vem melhor. Aqui, perfeito. Eu consigo investir pontos. Consigo. Investir. Tô fazendo a cruzada com os outros derps, né? Eu ganho muito ponto com isso. Beleza. Deixa assim. Isso aqui tá ativo por enquanto. Então tá de boa. Lembre que você não tá fazendo a zoeira aqui. Os caras também estão. Oh, galera. Não perde aquele forte ali, não. Tipo, seria bem ruim perder aquele forte lá. Se eles puderem ir lá dar um oi do Otomano, seria bom. Provavelmente ele vai fazer o War Scorn aqui de novo. Não, não veio não. Não posso tirar esses caras daqui. Hum, posso tirar eles pra cá, eu acho. Deixa eles zoando pra cá. Provavelmente eles vão tentar desfazer essa sede aqui. Se eles vierem, vai ser bonito. Ah, obviamente eu perdi o lugar, né? Ah, iá. Adoro, iá. Parece que como objetivo de Tlemcen de novo. Já já eu vou lá brigar com ele de novo. É, ele vai, ele vai. Uau, quantidade de navios aqui. Uau. Meu Deus, 50 galeões de combate. Tem mais ou menos a mesma quantidade de exércitos que eu aqui. Precisava que aquilo ali caísse. Força a marcha pra lá pra baixo, vai. Por favor, não cai. Espera um pouquinho. Força a marcha, vai. Deixa eu ficar solidente. Dá uma segurada. Mais colisão. Vamos lá. Vou pegar esses caras aqui. É pra ser stack-oip, galera. Vou ser esse monte de exército aqui pra, de fato, virar stack-oip. Beleza? Virou. Um vem pra cá. Outro pra cá. E o outro só desativa a marcha forçada aqui. O que eu tô fazendo isso, galera? Simplesmente pra dividir eles de uma vez por todas, né? Não ficar sofrendo atrito aqui infinito. Não vem pra cá. Pra cá. E você vai pra cá, agora. Pronto. Se eu não fico sofrendo atrito infinito ali. Mais um stack-oipzinho. Mais um stack-oipzinho. Eu acho que os otomanos já estão considerando. Não ainda? Não ainda. Ok. Preciso vir pegar esses caras aqui, né? Esses navios aqui podem ir pra cá. Vamos pegar esses caras lá? Vamos pegar eles lá. Se tem mais canhões, vai dar certo. Não. Vocês vão atar. Deixa os caras correr e gritar. Isso aqui é em mim, né? Não, é in-clencent. Então tudo bem. In-clencent tá de boa. Outro cardiais. Agora. Beleza. Eu posso ativar outra coisa? Me dá... Dá esse prestígio aí, velho. É... Sei lá. Instacional text modifier. Eu tô bem à frente pra continuar aqui. Mano, navios. É, amigão. Cheguei. Espera. O que? Eu esqueci meus... O que? Cadê os canhões? Eu não tinha... Galera, eu tô cego. Sério, os canhões não vieram. Os canhões não vieram, certo? Definitivamente não vieram. Cadê os canhões? Eu perdi cinco canhões? De bobagem? Eu... Eu... What? Eu perdi? Sinceramente não sei. Sei lá. Deve ter feito alguma bobagem ou algum bug no jogo. A impressão que eu tive foi que eu perdi cinco canhões. Quincy Arm Tradition ou Arm Profissionalism? Não faz. Qual a diferença? Sinceramente não entendi o que que rolou, galera. Eu só sei que eu tinha mais canhões e agora eu não tenho. Provavelmente eu perdi eles de bobeira. Tá, vou até olhar aqui. Ah, de fato eu perdi. Dezenove canhões. Os caras tentaram fazer isso de novo. Nós vamos lá brigar com ele de novo. Seria interessantíssimo que... Oh, crap. Não. Não engaja, não. Tá bom. Deixa o exército aqui. Vamos bloquear aquela região. Você sobe. Se esses caras entrarem fortes, nós vamos atacar eles. Isso é ruim. Esse eu vou estar de paz com a... Oh, crap. Tá. Vou ficar bem de olho nisso aqui. Vou enrolar bem também. Os caras praticamente não estão sofrendo. Um barco já foi. Beleza. Então agora eles vão começar a... A morrer rápido. Provavelmente é uma batalha que eu vou ganhar por moral de novo. Ou seja, aqui já foi. Beleza. Vamos descer. Cara, esses caras provavelmente se entregam agora. Só não vão se entregar por causa da... Da... Da batalha. Não vão se entregar por causa da batalha. Eu vou... Vamos posicionar esses caras aqui. Vamos posicionar esses caras aqui. E espelhar essa batalha. Acabar. Hmm. Roleu um zero. Esse zero é ruim. É. Perdi um navio. Perdi um carro. Galera. Parece que eu vou perder essa batalha aqui, hein. Perdi outro carro. Vou deixar estourar tudo, vai. Bora. E aí juntou mais. Aí é ruim. Ele já se entrega. Ok. Isso é o que eu queria. Ele me entregaria até Trabzon, mas eu acho que não vale a pena por causa da colisão, certo? Tá bom. Outro derps. É isso. De grana. Orrep? Orrep. Beleza. Orrep é bom. Anulio tratados? Anulio tratado com busca. É isso. Tchau. Se ferrou em otomanos. Se ferrou, cara. Tá. Vocês venham. Pra cá. Aliás, vocês venham pra cá. Eu vou criar algumas coisas pra vocês. Mas vocês vão pra casa. Toledo. E vocês também vão pra casa. Valência. É isso. Voltem. E além disso, vamos fazer todos os nossos colis aqui. Tem que fazer um, depois dois, depois dois. É a vida. Eu já imaginava isso. Deixa eu diminuir isso aqui. E fazer o core. Isso aqui, enfim. Eu já imaginava que isso aqui ia acontecer. Provavelmente, tá? Quara e a Áustria vão sair da minha aliança. Provavelmente vão. Porque eu não entreguei nada pra eles. Eu falei que eu ia entregar. Acabei não entregando. Normalmente eles vão ficar chateados. Cara, os otomanos do nada tiraram 100 navios, né? Do nada os caras... Ah, eu tenho 100 navios. Eu quase cliquei no botão errado. Oh, God. Do nada os caras tiraram 100 navios. Ah, tem 100 navios aqui. Eu não sabia, mas eu tenho. Pronto. Tô derps. Destruídos. Com sucesso. Repensa a sua vida aí, otomanos. Repensa a sua vida, cara. Olha lá. Ah, pera aí, Walsy. Amizade, cara. Gente, aliado. Toma o remerche. Pronto. Assim fica melhor. Tu gosta melhor ou não? É, ele vai... Ele vai... Ele vai desistir. Com certeza ele vai. Muito difícil não acontecer. Não consigo fazer core. Enquanto a gente não fizer core, nós também não vamos conseguir transformar em estado e fazer nosso achievement. Basicamente nós temos que transformar em estado, galera, e criar uma Holy Order. Qualquer uma, né? Qualquer uma. Mas é isso que nós temos que fazer. Pra... Cara, vocês podem ficar aqui, porque vai ter rebelião. Parando pra pensar aqui. Ok. E eu vou fazer aqui cinco canhões pra acompanhar vocês. Boa, eu não tenho... Não tenho menos power. Uau. Ah... Pra cá, na verdade. Pra Gaza. Que eu tenho shipyard. Não. Ok. Vai pra Gaza mesmo, pra se recuperarem. Já aceitei o remerche, meu querido. Tá zoando já. Aqui, você vai segurando a treta pra onde ele passa. Yes. Pronto, galera. É isso. É isso. Deu certo, hein? Deu certo. Deu certo. Eu tô tomando daqui a pouco, pega até 15 também. Aí fica demais difícil. O correto aqui seria eu pegar mais alguma ideia militar. Por exemplo, offensive ideas. Não seria ruim por causa da disciplina. Ou mesmo ideia de qualidade. Pra aumentar meu combat ability, tá? Eu gosto mais de ideias ofensivas, então vamos com ideias ofensivas. Eu posso pegar. Vou pegar agora, não. Eu espero que a galera saia da minha colisão. Vou ser muito sincero. É isso que eu tô esperando. Eu não quero ter que declarar guerra na Inglaterra nesse momento. O meu agressivo expense não tá tão alto. Na real. Essas nações menores aqui e tudo mais. Astecas, eu gosto de declarar guerra. Você não, né? Mas nos Marrocos, eu acho que eu posso. É, nos Marrocos eu posso. Asteca, Colima, Terrascan e Fersão viriam. Mas é uma guerra que nem me interessa muito. O que eu vou fazer aqui, galera? Construir um monte de coisa que dá manpower agora. Não, vamos fazer workshops, vai. Pronto, até aqui, tá bom. Taxa. Um, dois, três. Tá bom, beleza? Tem algum lugar que dá muito dinheiro com isso aqui? Na verdade, 33, 33, 33. 21, entenda, bem bom. Eu peguei esse 27 aqui. Um pouco melhor, por causa dos goods producers. Você e você. Pronto, ok. E além disso, nós vamos fazer agora um monte de lugar que dá menos. Não deu pra fazer um monte, mas deu pra fazer alguns. Poderia fazer alguns courthouse, algum lugar que vale muito a pena. Não, não tem. Marketplace não vale a pena. Por enquanto. É isso, então. Algum outro lugar, algum outro dos produtos daqui que vale a pena. Isso daqui é tão ruim isso. Ok. Deixa eu pegar esse cara. Vou mandar ele proteger. Esse lugar. É a mesma coisa. E o outro. É a mesma coisa. O outro. Tentar diminuir o resto desse lugar. Na verdade, eu deveria, inclusive, aumentar o problema desse lugar. Vale a pena lidar com esses rebeldes aí, não. Beleza. Agora que eu tenho que repor os navios dele. Quero andar com pelo menos 44 aqui. Um instante ainda, tanto faz. Esses navios aqui eu posso passar o líder pra cá e continuar meu processo de exploração. Explora aí, que é nóis. O que tá rolando? O que tu faz? Cara, para de sofrer atrito aí, por favor. Obrigado. Tenho o mesmo pau irá recuperar. Fica aqui em Barcelona mesmo, velho. Beleza. Você pode treinar. Você pode treinar. E tá de boa. Galera, lembrando, né? Que eu poderia... Vou encerrar o episódio, galera. Muito obrigado por ter me assistido. Aquele abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.